Olá, amigos! Vamos iniciar um curso introdutório sobre o assunto reconhecimento de padrões, que também pode ser visto como uma introdução à aprendizagem de máquina ou ao data mining. O objetivo do nosso curso, repito, é um curso muito curto, só para introduzir o assunto, é, primeiro, mostrar como os seres humanos, nós, pessoas, reconhecemos padrões. Depois, mostrar o conceito intuitivo, dar um conceito intuitivo de reconhecimento de padrões. Em seguida, nós vamos formalizar esse conceito, mostrar como é que, na prática, as coisas acontecem, e, em seguida, vamos introduzir o conceito de distância, como uma forma de calcular a similaridade entre um padrão A e um padrão B. Depois, nós vamos dar uma leve introdução aos classificadores elementares. No caso, vamos mostrar um classificador elementar, quem sabe outros, dependendo do andar do curso. Nós, seres humanos, nós recebemos informações do meio ambiente através dos nossos sentidos. Então, os sentidos humanos enviam informações ao nosso cérebro que reconhecem alguns aspectos da realidade. Quer dizer, a realidade que nos rodeia é muito mais complexa e muito mais rica do que aquela que nós percebemos. O que nós percebemos é somente aquilo que os nossos sentidos podem nos oferecer. O que são? São sons, dentro de uma faixa audível, todos sabemos que existem sons que nós não somos capazes de perceber. Existem sons tanto de frequências inferiores ao que nós somos capazes de perceber, como de frequências superiores. E as imagens, também nós somos capazes de perceber até uma faixa de imagem, aquela da luz visível, aquela que é mídia, que reflete a luz visível. Existem, diríamos assim, a luz existe em estados que nós não conseguimos perceber. Seríamos assim, na verdade, as ondas eletromagnéticas estão aí em frequências imperceptíveis, tanto acima da faixa da luz visível quanto abaixo dela. A sensação tátil, nós pegamos nas coisas, nós sentimos as características dos objetos à nossa volta através do nosso tato. Os odores também nós percebemos. Esses sentidos nos fazem criar modelos dos objetos à nossa volta. Então, na realidade, quando nós vemos um objeto, na nossa mente cria-se um modelo desse objeto. Aí que tem aquela história de que a beleza está nos olhos que veem. Quer dizer, o que você olha, como você interpreta o que você olha, é que faz a diferença e que deve ser diferente para cada uma das pessoas. Bom, mas isso aí é filosofia. O que nós queremos mostrar com isso aqui é que reconhecer alguma coisa que está à nossa volta depende, primeira coisa, de receber essas informações. Receber essas informações através dos nossos sentidos. Mas, além disso, é necessário que a gente faça um processamento. Então, não é só receber a informação, é também criar na nossa mente um modelo do mundo da informação que nós estamos recebendo. É, acima de tudo, identificar, classificar, reconhecer os objetos que estão à nossa volta, que nós vamos chamar aqui de padrões. Bom, existe também a questão da identificação de padrões que levam a um raciocínio mais complexo. Então, seria o caso dos padrões lógicos, matemáticos, vamos dizer assim, que a partir da nossa visão ou a partir da informação que nós recebemos, nós colocamos ou entramos em um processo de raciocínio e construímos também modelos mentais a respeito do que estamos vendo. Bom, isso exige um pouquinho mais de raciocínio. Então, reconhecer um padrão equivale, basicamente, a classificar um objeto, objeto físico ou objeto lógico, como pertencente a uma categoria já previamente determinada. Ou, claro, em alguns casos, criar novas categorias a partir do momento em que nós não conseguimos identificar um padrão como pertencente a uma das categorias. muitas vezes a gente cria uma terceira categoria, só que com outro nome, com um novo nome, a partir dos padrões que já existem. Então, é assim, por exemplo, que os biólogos, os botânicos, fazem a classificação das espécies. Eles começam identificando, digamos assim, determinadas plantas ou determinados animais e eles começam a comparar com as que já existem, com as categorias que já existem. Então, de repente, eles classificam. Não, isso aqui é uma planta do tipo A, tipo B. Quando essa planta não é possível de ser classificada ou categorizada em nenhum das classes existentes, então ele acaba de descobrir uma nova espécie e aí começa a catalogar e a dizer quais são as características dessa espécie. O conceito intuitivo é que você tenha uma categoria, por exemplo, laranjas. Outra categoria é que você tenha, por exemplo, aqui no nosso caso, maçãs. Então, se é fornecido para você uma nova categoria, por exemplo, as tangerinas, então você, a partir do princípio que a gente não sabia a existência das tangerinas, vamos supor que ela fosse uma espécie nova, então nós teríamos que tentar classificar dentro de alguma das classes já existentes. Então, na sua opinião, a tangerina é mais parecida com a laranja ou com a maçã? Nós poderíamos classificá-las como a laranja ou com a maçã. Bom, ficou difícil, né? Elas têm características próprias, elas têm uma pele, uma casca diferente, desculpa, uma casca diferente, ela tem tamanho diferente, um sabor diferente, um cheiro diferente. Então, você, fica difícil colocá-la num desses dois grupos já existentes. Então, eu criei um terceiro grupo, que é o grupo, vamos dar o nome, então é tangerinas. E agora, quando eu encontro uma nova fruta por aí que eu chamei de tangerina, eu vou observá-la de acordo com os padrões existentes e é fácil agora classificá-la como tangerina, já que nós observamos perfeitamente que existe uma categoria chamada tangerina e que se adequa perfeitamente ao objeto que nós estamos analisando. Agora, observe bem, quando você classificou esse objeto aqui como uma tangerina, você olhou para vários aspectos do objeto. Você olhou, por exemplo, para a forma dele, uma forma quase esférica, uma forma assim, arredondada. Você olhou também para as características da casca. Você viu, por exemplo, que a casca dele era lisa, rugosa, depende, um pouco rugosa, no caso da tangerina. E você olhou também, você sentiu outras coisas a respeito, você sentiu o cheiro da tangerina, você verificou que ela tem um cheiro agradável, mais presente, mais forte. Você olhou todas essas coisas e chegou à conclusão, não, essas características que eu observei dessa fruta são idênticas às características desse grupo aqui. Portanto, essa fruta aqui é um tangerina. Como é que é esse idêntico? Esse idêntico é que é a questão. O seu cérebro, ele fez uma análise, uma análise de similaridade. Então, ele chegou à conclusão que era, que aquela fruta pertencia ao grupo das tangerinas, por similaridade. Será que nós podemos, no computador, fazer também análise de similaridade? O que é que nós precisaremos para fazer essa análise? Bom, então nós chegamos a um problema de reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões é, em princípio, diríamos assim, grosso modo, é uma forma de você analisar a similaridade. ou, como nós chamamos, a verossimilhança. Mas a similaridade seria, eu acho, o termo mais apropriado. Bom, um problema de reconhecimento de padrões, ele é composto, em primeiro lugar, de um conjunto de classes existentes. Então, em geral, você parte, ao iniciar um processo de reconhecimento de padrões, você parte de um conjunto de classes que já existam. Classe A, B, C, D, caso, laranjas, tangerinas, maçãs, mamãos, e assim por diante. Você parte também, obviamente, que se existe a classe, já existente, é porque existem objetos pertencentes àquela classe. Não faz sentido, em reconhecimento de padrões, a classe vazia. Não existe classe vazia. A classe tem que existir porque existem objetos representantes daquela classe. Então, em cada classe, você tem aí os seus objetos que representam a classe. Bom, cada um desses objetos é descrito por atributos. No caso, a tangerina, a casca, o tipo da casca, se é rugoso, se é liso. No caso, da cor, se é alaranjado, se é verde, se é azul. No caso, é também a forma, se é quadrada, esférica, alongada, oval. Então, esses são os atributos que cada um dos objetos que pertencem às classes devem ter. E é por esses atributos que eles serão identificados. Bom, aí nós temos que ter o mecanismo de memória e aprendizagem. Onde estão guardadas essas categorias? A categoria está guardada na nossa memória. Nós temos na nossa memória guardado o modelo do que é uma tangerina, do que é uma maçã, do que é uma laranja. E nós temos também o mecanismo de aprendizagem. Quer dizer que, nesse mecanismo de aprendizagem, vai fazer o quê? Ele vai, quando recebe uma nova espécie, uma nova fruta, um novo padrão, ele compara com as classes existentes, pode identificar o padrão como pertencente a uma das classes, ou pode criar uma nova categoria, uma nova classe. Então, esse aí é o nosso mecanismo de memória, guardado, que já existia, e o mecanismo de aprendizagem, que cria uma nova classe, ou que identifica que classe pertence ao padrão que nos foi oferecido. Bom, e as regras de classificação? Obviamente que eu tenho regras que eu posso deduzir a partir das classes existentes, essas regras, ou eu posso ter uma regra própria que eu crio para construir as classes, ou para até tomar decisões com relação ao meu processo de classificação. Bom, a regra pode surgir do conjunto de dados, ou a regra pode criar o conjunto de dados. Essa aí é uma forma como é que eu uso essas regras aí, que mereceria uma discussão mais estruturamente. Bom, e assim, e no final, depois que nós temos o conjunto de classes, temos os objetos, temos os atributos dos objetos, das regras, nós temos que ter critérios para avaliar se o classificador é bom, se o classificador é ruim, se o classificador é regular. Então, são as formas de avaliação do classificador. É muito importante porque a gente não precisa perder tempo com classificadores que são inúteis. E a gente vai ver que existem formas de você avaliar o classificador. Bom, então que atributos descrevem a tangerina, como eu falei? Como eu já dei a ideia inicial, os atributos dos objetos aqui vão ser utilizados para a identificação dos mesmos. Então, que atributos pode ter uma tangerina? Que atributos podem descrever uma tangerina? Então, a primeira coisa, o formato. O formato é esférico, é oval. Onde a tangerina é esférica, né? Então, é um valor para a tangerina, isso é necessariamente. Ela é uma fruta cítrica? Sim. Ela... Qual é a cor dela? Então, a cor da tangerina é alaranjada. Ela é lisa ou rugosa? Então, ela... Ela é você... Ao passar a mão sobre a casca da tangerina, você vai sentir a rugosidade, né? A rugosidade característica da tangerina, da alaranja também. Mas não vai ter da maçã, por exemplo. A maçã é bem mais lisa. E o cheiro? O cheiro, ela tem... Ela é ativa ou fraca? Então, isso... O cheiro da tangerina é um cheiro ativo. Bom, então, esses aí são os atributos que a gente coloca a priori, né? Colocar bons atributos é uma necessidade importante para a identificação do padrão. Muitas vezes, um atributo é completamente inútil. Por exemplo, um atributo fruta cítrica é um atributo que é a alaranja, que é o limão. Então, somente esse atributo não é suficiente para identificar uma tangerina. Aliás, qualquer um desses atributos sozinho também não é suficiente. Mas alguns deles são completamente inúteis. Então, você precisa saber escolher bem os atributos na hora de reconhecer um padrão. Essas coisas o nosso cérebro faz automaticamente. Então, o nosso cérebro é muito bom em definir quais são os atributos, em encontrar padrões e reconhecer objetos. Então, isso é uma coisa que a gente faz desde a nossa história primitiva, desde que a humanidade começou a existir. E que só agora a gente consegue entender como é que isso funciona. E colocar isso para funcionar em um computador. Essa é a ideia da área de reconhecimento de padrões. Essa é a ideia que nós estamos passando aqui aos poucos para vocês. Então, os atributos são igualmente importantes? É fácil definir atributos de um objeto? Então, são duas perguntas que a gente se faz inicialmente e a resposta para todos é nem sempre. Nem sempre os atributos são igualmente importantes e nem sempre é fácil definir todos os atributos de um objeto. Às vezes, isso é bem difícil. Às vezes, é extremamente difícil. Tanto definir os atributos, como definir a qualidade e a importância de cada atributo. Mas, no computador, tudo é número. Então, para que a gente possa fazer cálculos que nos levem a uma relação de similaridade entre os diversos objetos, é necessário que eu transforme os meus atributos em números. Mesmo que eles sejam atributos não numéricos, a gente acaba transformando em números. De uma forma ou de outra, a gente acaba transformando tudo em números. Bom, isso é a computação. Computação, em português, a gente chama de sistemas digitais, em outras línguas são sistemas numéricos. Quer dizer, na realidade, digitalizar é numeralizar, na realidade. Você pega um objeto que existe e transforma ele em uma imagem, uma imagem em um conjunto de números. Então, tudo é numeralização. Dessa forma, o conjunto de atributos da tangerina, ele poderia ser expresso numa lista, na forma de uma lista aqui, que seria composto dos atributos formato, se é fruta cíntrica ou não, a cor, a rugosidade da casca e o cheiro, seriam os elementos que identificariam uma tangerina específica. Eles devem ser expressos na forma de um vetor de atributos. Então, eu tenho aqui embaixo um vetor, um vetor X, uma tangerina, chamada de X, né? E seria 0, 1, 2, 1, 1, cada um desses números representando uma resposta ou um valor para um dos atributos. Mais uma vez, a forma de numeralizar e transformar esses atributos em números também pode fazer muita diferença no uso do modelo. Então, é necessário que você faça um estudo bem interessante de como é que você vai numeralizar o sim ou não, vão ser 0 e 1, o rugoso vai ser uma escala variante de 0 a 3, a cor pode ser um número também, mas poderia ser o padrão RGB, de repente, aquele conjunto de números que foi utilizado para criar cores no computador. Bom, tudo isso é necessário ser feito. Então, nós temos aqui os atributos e os valores numéricos. O atributo formato, os valores dele podem ser, por exemplo, valores esférico, alongado, oval, e assim por diante. Nos valores frutacítricas são não e sim. Nos valores cor, podia ser amarelo, vermelho, laranja, verde. E o cheiro podia ser não e sim. Bom, não e sim é fácil, a gente coloca 0 para não, 1 para sim. Nos valores do formato, a gente colocou 0, 1 e 2, que é um 0 esférico, 1 oval, 2 alongado. Nos valores da rugosidade, para lisa e para rugosa, colocamos 0 e 1 simplesmente. E assim a gente conseguiu numeralizar, basicamente, o nosso problema. Aí nós temos, então, os objetos laranja, maçã e tangerina numeralizados. A laranja ficou 0, 1, 2, 0, 0. A maçã ficou 0, 0, 1, 0, 0. Um pouquinho mais diferente das outras. E a tangerina ficou 0, 1, 2, 1 e 1. O objeto tangerina, que eu chamo aqui de Z, ele se assemelha mais a uma laranja ou a uma maçã? Visualmente. Então, vocês podem verificar aqui pelos padrões, que visualmente, qual é a ideia? É que a maçã se afasta um pouco mais da tangerina. Uma forma de medir a similaridade entre dois padrões é calcular a distância entre eles. Que distância? Bom, existem dezenas de métodos, ou centenas de métodos, não dezenas de métodos, dezenas de métodos de calcular a distância entre dois padrões. Nós vamos ver aqui dois métodos. O primeiro deles é a chamada distância quarteirão, também chamada distância city block, ou Manhattan. Essa distância, ela faz simplesmente a diferença entre cada um dos atributos coloca em módulo e soma. Então, é a soma das diferenças dos atributos. Então, se a rugosidade de um é um, a rugosidade de outro é zero, a diferença entre um e zero dá um, fica ali um mais, próximo padrão, um menos outro, e por diante. A segunda forma é calcular a distância euclidiana. A distância euclidiana, a gente já aprendeu lá nas aulas de geometria, lá do segundo grau ainda, já faz bastante tempo, mas a gente ainda lembra que é, basicamente, a raiz quadrada das diferenças, dos quadrados da diferença. Então, se você estiver tratando de um triângulo retângulo, obviamente, a distância euclidiana será a hipotenusa do triângulo, desde que seja entre os dois pontos opostos. Bom, então, essa forma é uma forma que a gente pode utilizar para calcular a similaridade entre um ou mais padrões. Conforme eu falei, observe aí, nesse triângulo retângulo, a distância quarteirão entre os pontos A e B seria, basicamente, a soma de 3 e 4, aí você tem os catetos, 3 e 4, varia 7. Então, imagine que isso aí seja um terreno e você tem que percorrer o terreno pelas ruas, esse terreno, você não tem esse triângulo aí disponível, você tem apenas um quarteirão, um quadrado, e você tem que percorrer as ruas de uma cidade, você percorre através dos quarteirões. Então, você não percorre fazendo os caminhos mais curtos pelas hipotenusas, porque tem construções que impedem você de fazer isso. Por isso o nome da distância, distância quarteirão. Bom, então aí você teria a distância à soma dos catetos, no caso de um triângulo. No caso da hipotenusa, seria exatamente a distância euclidiana. Então, nós podemos usar tanto um quanto o outro, cada um deles dando seus valores diferentes, mas, dependendo do problema, pode ser até indiferente qual deles você usa. Bom, existem inúmeras outras formas de calcular a distância, a distância para textos, para equações, então, existem muitas formas de calcular essa distância. A gente, vocês podem procurar na internet, aí, exemplos de fórmula diferente de calcular a distância. Bom, então nós temos aí quatro padrões, são os padrões da maçã, da laranja e da tangerina, né? Então, vocês podem verificar aquilo. No caso, nós temos aqui o z é a nossa tangerina, nós temos aqui o x é a nossa laranja e o y é a maçã. Então, a distância do quarteirão do x para o z, quer dizer, entre o a laranja e a tangerina, então é 0 menos 0, os dois primeiros atributos, menos 1, os dois segundos atributos, 2 menos 2, ou menos 1, 0 menos 1, e a soma dos módulos de tudo isso aqui, dos valores positivos, deu 1. A distância euclidiana entre o x e o z é a mesma coisa, só que elevado ao quadrado, é a raiz quadrada de tudo isso, como isso aqui tudo dá 1, né? Então, a distância acabou sendo 0 ao quadrado da 1, menos 1, 0, dá 0, desculpe, 0 ao quadrado da 0, 0, de novo 0 aqui, 0, 0, sobrou 1 aqui, 1 ao quadrado da 1, a raiz quadrada de 1 dá 1. Faltou eu colocar aqui o desenho da raiz quadrada em cima de tudo isso, mas como o valor era 1, então a resposta deu 1. Bom, a distância quarteirão entre o nosso y e o nosso z, ou seja, entre a nossa maçã e a nossa tangerina. Então, mais uma vez, a distância quarteirão é 0 menos 0, 0 menos 1, menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1, são esses valores que nós estamos subtraindo. O ódulo da soma de tudo isso deu 4. E a raiz quadrada da diferença dos quadrados, vocês podem repetir também, dá 2. Observamos aqui que no caso da distância tanto o quarteirão quanto a euclidiana entre a maçã e a tangerina é maior do que a distância entre a tangerina e a laranja. É isso aí. Uma tangerina é mais parecida com a laranja do que com uma maçã. E aí a tangerina